Algumas prestadoras que oferecem um roaming aéreo junto a outra prestadora. Então só para você entender como é que funciona o serviço, tá? Que ele é normalmente oferecido dessa forma. Hoje você tem Oi, Claro, Tim, Vivo e todas as outras, por exemplo, prestadoras de MVNO. E as quatro principais ou as três principais, elas têm esses acordos. E é tipo, não é a Vivo, não é a Tim, não é a Oi, não é a Claro que presta o serviço de roaming aéreo. É uma outra empresa que faz esse tipo de serviço e ela faz essa comunicação com a sua prestadora de origem. É esse o fluxo que acontece, tá? Não é a sua prestadora exatamente que oferece esse tipo de serviço. Um exemplo para você entender é a empresa CVC Viagens. Provavelmente você já deve ter visto alguma propaganda, pelo menos eu vejo bastante. E que eles fazem o seguinte, eles não têm hotéis, acho eu. Eles não têm, por exemplo, uma viagem, uma rota. Eles não fazem esse processo, mas eles gerenciam tudo. Então, por exemplo, tá? Quando você contrata um pacote, normalmente, você tem a viagem organizada por eles. Você vai passar num hotel, que é uma outra empresa. Alguém que vai fazer o translado, vai fazer um passeio, é uma outra empresa que está nesse processo. E a CVC, ela organiza isso. No serviço de roaming aéreo, é da mesma forma. É uma empresa que faz todas essas ações e a sua prestadora que vai oferecer esse serviço para você. Então, entenda mais ou menos isso, é como funciona. E, para você saber, existem duas empresas que eu vejo com mais força, que fazem isso principalmente nas prestadoras brasileiras. Que é a Aeromobile e a Cita, que é o serviço Mobile on Air. Pelo menos, eu acho que é assim que se traduz ou se fala. São essas duas empresas. Então, quando você vai fazer uma viagem e que está em roaming aéreo, tendo o serviço ativado, tudo funcionando, é uma dessas duas empresas que você vai captar lá o sinal para utilizar o roaming aéreo. Se for qualquer outra, aí você tem que ver se está de acordo, se é correto, se não é correto, para você avaliar essa questão. Mas, deve ser uma dessas duas, pelo menos hoje, atualmente, que tem um serviço disponível em algumas aeronaves para você utilizar o roaming aéreo. E quem precisar do serviço, sim, vai ter essa possibilidade de uso. Só para você saber como é que funciona e como é que as prestadoras oferecem esse serviço.